Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Flap Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações rubro-negras! Vamos para os prováveis que ninguém aguenta mais falar de abitrase, se o Bobiard vai ter que falar depois de novo, né? Enfim, é só um bagaço aí. E aí, quer passar pra gente aí o provável Bahia, o tricolor baiano, que é o único time do Nordeste campeão brasileiro da Série A. A gente tem da Série B, que é o esporte, a da Série A só o Bahia. Então, vamos lá. A produção botou aí na tela, o Bahia deve ir a campo com Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Conte Luiz Otávio e Matheus Bahia, Raniele, Lucas Mugni e Daniel, Raí, Juninho Capixaba e Gilberto. Aí, tudo. É que são elas. O que que tu acha desse time aí? Olha só, a gente sabe que o Bahia tá lá, né? Tá lá embaixo, na tabela. O Bahia é décimo... Tô até conferindo aqui, mas se não me engano é décimo quinto. Então, assim, é o primeiro lá, não é isso? Tá lá na zona de bola, né? É o décimo sexto, décimo sexto com 36 pontos apenas, né? Só que o Gilberto é o artilheiro do Brasileirão, com 12 gols marcados. Então, vamos abrir o olho, né? É o que a gente vem falando aqui. Se a gente já esperava... Ah, vamos... Como é que fala? É... Ah, Chapecoense não vai surpreender. A gente viu no que deu. Então, o que a gente sempre fala aqui, né, Túlio? Respeita o máximo ao adversário. Tá lá no final... A Chapecoense era a última. Ganhou um jogo no campeonato. E olha só. Né? O que que aconteceu. Então, isso não é parâmetro. A gente tem que entrar pra fazer o nosso futebol. Tem que ficar muito atento ao Gilberto. Né? O cara goleador. O cara goleador. Não atua artilheiro do campeonato. Vai dar trabalho? Pode dar trabalho. Né? Eu sou das Mandinga. Então, já tô torcendo pra evitar qualquer tipo de lei do ex aí, ó. Por causa desse fulaninha aí que tá aí no meio de campo. Entendeu? Que é o Lucas Mugni. Sabe como é que é, né? O Flamengo tá com muita sorte, Túlio, ultimamente. Então, acho que ele tem que apelar pra Zika reversa já, né? Então, assim, já vou começar a fazer a reversa aí pro Mugni. Porque lei do ex é uma coisa que eu não tô afim de que a gente faça amanhã. Mas eu acho que, assim, realmente, esse time, analisando friamente, Flamengo, pelo amor de Deus, né? Amplamente superior, amplamente, assim como era com a Chape. Ah, tava com 10 desfalques. Mesmo assim, gente. Olha o time que entrou em campo. Rodrigo Caio foi titular. Peraí, né? A gente tá falando o melhor... O Rodrigo Caio, quando tá 100%, é o melhor zadeiro do país. O Rodrigo Caio foi titular. A gente jogou com o Bruno Henrique titular. Gabigol titular. Que 10 desfalques, beleza. Mas era um time maço. E devia ter ganhado. E devia ter ganhado bem. Devia ter ganhado bem. Contra o Bahia amanhã, mesma coisa. Mas vai jogar em casa. Até que ponto, sem neta, que ponto é bom jogar em casa. Porque aquele gramado lá, aquele pasto, não ajuda muito. Mas, ó, a torcida tá comparecendo. Túlio, tá vendo... O time não tá em boa fase. Mesmo assim, a torcida tá no estádio, tá colaborando. Então, pra mim, o maior destaque do Bahia aí, negavelmente, é o Gilberto. Vamos abrir o olho, nossa defesa amanhã aí. Torcer pra galera entrar ligada. E é isso. Esse time aí, pra mim, a maior surpresa mesmo é o Gilberto. Eu não vejo nenhum outro grande destaque no Bahia, não. Mas eu quero saber de você. Não, pra mim, o grande destaque do Bahia é o Lucas Mugni, pô. Que isso. Não, e só lembrando, né? O Bahia, que é treinado pelo portentoso Gordiola, o Guto Ferreira, tá sete jogos sem perder. E, nos últimos... Nesses sete jogos também, só levou um gol, né? Por mais que o Bahia tenha aí uma formação, teoricamente, pra frente, num 4-3-3, com certeza eles vão se portar como todas as equipes que se portam quando jogam contra o Flamengo. Fechadinho, saindo nos contra-ataques, com certeza ali, né? Pegando, buscando a velocidade dos jogadores ali dos cantos, né? Acionar o Gilberto e tal, vai ficar paradão lá na frente na banheira. E aí, amanhã, a gente tem que furar aí um bloqueio, uma coisa que o Flamengo tem tido dificuldade nas últimas partidas, né? E o Bahia, como você falou, o Bahia... É porque, quando eu tava com a tabela aqui aberta, ainda não tinha começado a rodada, né? Então, já com os jogos, o Bahia acabou caindo pra 16ª posição. Apesar de que o Bahia segue ali, ainda tem seis pontos de diferença, né? Pro esporte, que é o primeiro time dentro da zona subalterna do futebol brasileiro, a famosa zona do rebaixamento. E aí, é aquilo que eu sempre falo dos contextos. Uma coisa é você enfrentar o Bahia no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Pode ser aqui ou lá, as equipes ainda não têm definidas... Travou, Tulião? Oi? Ou fui eu? Acho que foi a Paula. Então, continuando, uma coisa é você enfrentar o Bahia no primeiro turno, as equipes ainda indefinidas do que, de fato, vão brigar no campeonato. Outra é você pegar um Bahia, né? Sete jogos sem perder, somente vazado uma vez, brigando pra não cair. Desesperado. E aí, não tem como a gente falar, como o resultado da Chape, que já foi um 2x2 lá, mas a gente aqui não conseguiu furar o bloqueio de Cuiabá, jogando em casa. Então, assim, não quer dizer nada hoje o Flamengo jogar em casa. Porque o Flamengo é um time desorganizado. O Flamengo é um time sem qualquer tipo de ideia, sem nada. O Renato experimenta, ele... Ah, o jogo tá duro? Então, eu vou colocar mais atacante, tira volante. Ele mata o meio de campo todinho. Ele fez isso no último jogo, né? Ele tirou o... Olha, ele tirou o Ramon, botou o Vitor Gabriel. O Vitinho terminou o jogo de lateral esquerdo. Olha, é sem comentários. E aí, ele acabou com o meio de campo todo do Flamengo. Não tinha nada no meio. Era só explorando a velocidade das pontas. E chuveirei na área. E isso é o time do Renato. Aí, ou então, alguma jogada individual. Vai lá um Bruno Henrique consegue quebrar a linha de marcação. Faz um... O Michael é a mesma coisa. Lance individual tentando driblar. Tirando isso. Acabou. Acabou. Então, o Bahia, dessa sequência que o Flamengo pegou aí, Atlético Goianiense, Chapecoense, agora tem o Bahia, é o time mais perigoso. Porque chega numa situação... Cara, a Chape é a pior campanha da história dos pontos corridos. Pior campanha dos pontos corridos. E quase ganhou mesmo. E quase ganhou. E quase ganhou. Isso me deixou pistola. E amanhã, o Bahia vai ser uma carne de pescoço. Eu espero que, pela qualidade dos nossos jogadores, o Luiz Paulinho vai preparar aí a provável escalação que a galera está pedindo. A gente consiga ter uma vitória tranquila amanhã. E jogando bem. A gente está... Há 17 dias da final da Liberta 2. A gente não tem um time considerado ideal. E eu estou falando assim. Você tem aqui o Felipe Luiz. Ele não está com ritmo... Vai jogar. A gente não tem isso. O cara simplesmente não joga. Eu estou falando assim. Eu estou falando assim. Eu estou falando assim. Eu estou falando assim.